E mais uma viagem pelo mundo, como tem sido as suas viagens, para perto ou para longe, você tem viajado, programe a sua viagem, é excitante, é bonito, abre a mente quando a gente viaja, mas enquanto isso, viaja aqui comigo, viaja com a TV Cultura, canal 53. Belém do Pará, o estado do Pará é enorme e Belém é a entrada para o rio Amazonas, é a entrada para o Amazonas. São 400 anos de história, ou seja, desde 1616. Os prédios ao estilo português, com os famosos azulejos pintados portugueses, as ruas estreitas, transporta o turista para o tempo do ciclo da borracha no final do século XIX. Todas as construções históricas, grandes e monumentais remontam desta época, porque era um período de riqueza, de muito comércio por causa da borracha. O Teatro da Paz, se confere aí na foto, tudo importado da Europa, é o exemplo. A cultura era importada toda, desde o prédio. O mercado ver o preso, tradicional mercado, localizado à margem do rio, é a maior feira ao ar livre da América Latina, inaugurada em 1901 e hoje é um dos mercados mais antigos do Brasil. O ferro utilizado na construção, também importado da Europa, com arquitetura francesa da bela época. A Basílica do Santuário de Nazaré impressiona pelo tamanho, é uma catedral. Catedral significa onde o bispo tem assento, mas Basílica tem alguns privilégios a mais por sua importância, ou seja, é mais importante que a catedral. O Sírio de Belém, famoso pela sua procissão, é uma devoção à Nossa Senhora de Nazaré. É a procissão religiosa e manifestação religiosa maior do Brasil. Ocorre no segundo domingo de outubro. As últimas edições foram 2 milhões de fiéis. Comparável ao festival de Timcat, em Gondar, lá na Etiópia, da Igreja Ortodoxa Etiópia, que é a cerimônia que transporta a Arca da Aliança. Só para esclarecer a vela do Sírio, é porque no início a procissão era noite, aí a vela iluminava o caminho, e hoje a vela continua sendo um símbolo, como se vê nas igrejas. Em Portugal, cidade de Nazaré, ocorre esta manifestação desde 1793. E Belém, ou lá em cima, nessa parte do Brasil, a chuva, chove muito, praticamente todos os dias. Pode-se marcar compromissos para antes ou depois da chuva. E quando estive lá, choveu, obviamente, e por isso a cidade está sempre limpa. Ali no presépio do Forte, os canhões que estão ali, hoje é uma atração turística. Os canhões serviram para defender a região na época ou para intimidar o inimigo. As diversas igrejas, prédios antigos bem conservados e outros abandonados. Confira nas fotos. No parque, no centro da cidade, os flamingos vermelhos. E as ruas fechadas com mangueiras. As mangas caem nos carros, nos vidros, e quebram os vidros no centro de Belém. É muito bonito de ver. Assim é Belém. 400 anos e se modernizando. Para pensar. Não dá para voltar no tempo. Mas dá para fazer mais uma viagem. Não perca, na próxima semana, neste mesmo canal e neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo.